No pico do morro sei que é nóis que é nóis, solta borrós Nossa palavra é uma bala, é um tiro de fuzil tripé Mas se o mundo já for que será contra nóis Seremos livres e daqui pra frente é o que Deus quiser Aprendeu sorrir, se ao menos beijar a felicidade Quando pensou em desistir foi que conheceu o amor de verdade Sintonia é família e sempre merece, merece mais Por não ser dos que fala, ser daqueles que chega e faz Não se apega numa escravidão, meus irmãos estão na contenção Quem tem disposição puxa o bloco, o valor não é rótulo, Deus pesa a mão Pega a visão da missão, chega com a conclusão, meu irmão Não me diga que hoje é dia de sopão Eu sempre me desdobrei, não encontrei ninguém à beira do abismo Na mirada o racismo, os moleque vai ter que ser liso A que manda, quem bate, obedece, os que tem juízo Ó meu senhor Jesus Cristo, é novo caminho, quero me julgar ARAPA CRIMINAL ARAPA CRIMINAL ARAPA CRIMINAL Se esconde ofício e bode varal, eu usar sinal que até o gabé paga um pau Sonhos mutilados numa cara costurada, mesmo picotando força pra poder prosseguir Quem tem sangue no olho não pipoca na gerência do morro Acerta o alvo mesmo zumbi, taca fogo na bomba e é na polga Nosso time é o que honra, agilidade, gobro-se-liz Quem consta não diz a ponta, tá no topo Sofre, mas tira a onda, aprende a chorar e a sorrir Tô lendo palmares com o Picharles, mandra que nem engate Que fala, mas também sabe ouvir Aplica o checkmate no combate, num dedo de alicate Sorriso com o gato e feliz E se tá bom pra um, corre e faz ficar bom pra todo mundo Enquanto o boy atola o nariz E o que tiver que ser, será as lágrimas no rosto do monstro Rega o nosso sonho no fim Salve, salve, arapongas, fura de fogo na bomba Tira-te o tsunami que não é ver pra tirar onda O crime é original, manda um salve pro finado Beijão no coração, desses corações gelados Deus é o juiz, saudade do martelinho Flores no caixão, se na vida teve espinho Daniel Dourado Não dá pra esquecer esses melhores momentos Não vivemos com você? Não lembra do Lincoln, já é mais de cinco Lágrima no olho, quadrada no cinto Deus é o escudo, saudade do Hugo Mostrou que a humildade é que faz sufaca pro mundo Aqui a saudade tem o significado De copão na mão, no bailão de malaco Na mesma batida, saudade da Titinha Troque a inveja, não pode subir pra pinha Coração de vagabundo bate na sala do pé Salve, Fernandinho, Manuel e Dedé Aqui em Arapongos, guerreiro é eterno Ser louco de esquemada é um pedaço do inferno Falar de vitória é fácil, mas encontrar o receidor Bandido é difícil, na rua quem manda é o aço Dinheiro não compra amigos, não compra alívio Mas vale o que tem O coração sofre silêncio, mas abaixa a cabeça pra ninguém A visão mais além É aprender que nunca foi impossível Usar o mal pro bem Arapa criminal Arapa criminal Arapa criminal Arapa criminal Com capacidade A engenhoca É maloca contente Inteligente Surpreendente Salve molequim Ali Juninhos Boquinha de peixe Soma desde Nobim Dos filhos do Manuel Lucas e Guilherme Iago Filho do Pitiales Mano agradece Tamo junto menor Lucas Salve Makito Gangsta hoje vira mito Sou Mikuvutu Irmão que trombe do presídio Hoje meu irmão, meu amigo Não tem farofagem O brai é a humildade Aqui age Fechando o corpo na tatuagem Sobreita em Santo Antônio Campinho Jade do café pros guerrilheiros Do Araucário Um axé Salve cara velho Triângulo Salmoço do pântano Na fábrica do medo e do espanto Digão e Diogo Visionário sem travante no jogo Na humildade conquista o topo Salve Rodrigo Gordo É gratidão pra mim é o retorno Na rua ou na cadeia ou de torno Em Apucarana salve ti Chega no sapatinho O bonde sai na caça do malote Querência do Norte Manuquita Salve Kawami O Beto e Pateta Shake Ninho Juninho Olívio Mike Gianzinho Bob do baleado que nem raio um jato Visionário em Arapa é mato Rafael e Buda Daniel e Dani é o doido Satisfação salve do louco Falar de vitória é fácil Mas encontrar um vencedor Bandido é difícil Na rua quem manda é o aço Dinheiro não compra amigos Não compra alívio Mas vale o que tem O coração sofre silêncio Mas abaixa a cabeça pra ninguém A visão mais além É aprender que nunca foi impossível Usar a mão pro bem Me julgar Ei, ei Arapa criminal Arapa criminal Arapa criminal Se esconde ofício e bode varal Eu ousar senão que até o Gabé paga um pau